Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bolsa em Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre o método getElementById. Com esse método a gente vai conseguir manipular alguns elementos HTML utilizando JavaScript. Para entender melhor como ele funciona, vamos ver um exemplo e depois explicarei o código que eu utilizei. Bem, eu tenho um código aqui de uma pagininha HTML que eu criei e que utiliza o getElementById, que é este método aqui, pertencente a document. E eu vou mostrar primeiramente isso aqui em ação. Então eu vou abrir essa página e a gente vai notar que nós temos uma aplicação que calcula o quadrado de um número. Deixa eu ampliar. Aqui a gente seleciona o número de uma lista, coloquei uma listazinha com números de 1 a 10, por exemplo, vamos selecionar o 7. E veja só, eu vou clicar em calcular quadrado. Antes disso, temos aqui uma caixa de texto, um input e mais nada na minha página. Então eu clico em calcular quadrado e veja que interessante. Apareceu dentro desse input box o número 49, que é o quadrado de 7. Apareceu também essa frase, o quadrado de 7 é antes da caixa. E na página em si, no corpo da página também apareceu, o quadrado calculado é 49. Como é que a gente fez para aparecer isso aqui de forma dinâmica, sem recarregar a página? Utilizamos o getElementById. Então vamos ver como é que funciona. O getElementById, como o próprio nome diz, é um método que permite obter um elemento qualquer pelo seu id. Então ele vai trabalhar com um id, você precisa colocar, atribuir um id ao elemento HTML para poder acessar esse elemento utilizando esse método. E o acesso pode ser de leitura ou de escrita. A gente vai fazer das duas formas aqui no vídeo. Então a minha página em si, ela é bem simples. Tem apenas esse formuláriozinho, form test, que tem uma caixa de seleção, algumas opções que são os números, um botão e uma caixa de texto, InputTypeText. E o mais importante, esses caras eles têm ids. Então o meu botão tem o id, esse label eu coloquei o id também, a caixa de texto também tem o id, que é id calculado. Ao clicar no botão, eu chamo este método do JavaScript, que é a função calcula quadrado, que está definida ali em cima, eu já vou mostrar como que ela funciona. E aqui embaixo eu também tenho, no corpo da página, um parágrafo com um elemento span, que também possui um id, e é o id calcula o valor. Veja que ele não tem texto nenhum nesse span. É justamente onde aparece aquela resposta depois de clicar no botão. Legal. Então a gente já viu como é a estrutura da página. Vamos ver agora o JavaScript em si. Neste caso eu criei uma função, que eu chamei de calcula quadrado, e essa função vai receber o valor que o usuário selecionou daquela caixa de listagem, números de 1 a 10, e vai calcular o quadrado desse número. Agora, como é que o JavaScript lê o valor que o usuário selecionou? Ele lê utilizando getElementById. Nesse caso o que eu faço é document.getElementById e passo para ele, como parâmetro, o id do elemento que eu quero ler. Então nesse caso eu quero ler o elemento cujo id é idNúmero. Quem é idNúmero? Olha, idNúmero é o meu select, é o meu elemento select aqui do formulário. Então é só idNúmero. Então o valor que for selecionado está vinculado a esse idNúmero. E esse valor, que é acessível a partir da propriedade .value, vai ser atribuído a uma variável que eu chamei de valor. Então eu criei a variável valor e ela recebe o retorno de getElementById neste elemento de idNúmero. Mas o que eu quero desse elemento? O elemento tem várias propriedades. Eu quero o valor dele, o valor que foi selecionado. Muito bem. Aqui também usei a função parseInt para garantir que o número seja inteiro. Nesse caso é até opcional, na verdade, mas eu utilizei para ficar mais completinho. E o ponto virou no final. Beleza. Aí em valor eu tenho o valor que eu quero. É só fazer a conta normal, calcular o quadrado. E aí, olha que interessante. Na segunda caixa, deixa eu carregar de novo aqui para vocês relembrarem. Nesta caixa aqui, aparece o valor do quadrado calculado. Esta caixa aqui, ela tem o seguinte nome. Aliás, o seguinte id. Id calculado. É o id que importa. Veja que ela também tem uma propriedade NEM. Mas, este atributo NEM não é usado aqui. Até existe método para a gente trabalhar com ele também. Mas, estamos trabalhando com id. Então, id calculado é o que nos interessa. Então, o que eu fiz? Eu chamei novamente document.getElementById. Dessa vez, eu informei o id daquela caixa, que é o id calculado, e disse que o valor dela receberá o que está na variável quadrada, que é o valor do quadrado que foi calculado. Então, com a propriedade Value, eu consigo ler ou escrever num elemento de formulário. Em qualquer elemento de formulário. Aqui, eu utilizei caixa de select, caixa de seleção, e também eu utilizei caixa de texto. Muito bem. E aí, eu também posso escrever direto no corpo da página. Aí, no corpo da página, eu não vou usar a propriedade Value. Isso aqui é para formulário. Para a página, eu tenho outras propriedades disponíveis. Por exemplo, eu tenho a propriedade InnerText. InnerText é o texto interno. Então, nesse caso, eu vou chamar Número Digitado e Calcula Valor, que são os ids, usando que é geralmente ByEdge. Que ids são esses? Se a gente olhar aqui no corpo da página, nós temos, por exemplo, que esse span é o Calcula Valor. Olha que legal. E eu tenho outro span também aqui em cima, que é o Número Digitado, que é o que vem antes da minha caixa de texto. Ou seja, o que vai aparecer aqui na frente do Calcular Quadrado. Vamos calcular de novo. 3. Que é esse aqui. Na frente dessa caixa, na verdade. Certo? Então, são dois spans que têm uma id. E esses spans têm o seu valor de texto, InnerText alterados, para uma mensagem. No caso, o quadrado do valor é, ou o quadrado calculado é, e o quadrado concatenado. Beleza? Então, assim a gente conseguiu usar o GetElementByEdge para ler um valor que o usuário selecionou e escrever de volta no documento. Tanto dentro de um elemento de formulário, quanto direto no corpo da página, no corpo do documento. Vamos ver no segundo exemplo. Mais legalzinho também. Nesse segundo exemplo, que eu já vou executar para a gente ver como ele funciona, eu tenho um cadastro de usuário bem simples. Aqui a gente escreve o nome do usuário, coloco uma senha, aqui eu digo que tem que ter no mínimo sete caracteres, e aqui eu tenho uma mensagem de comprimento da senha que vai aparecer. Então, eu vou testar. Escrevo meu nome. Legal. Entre com a senha, mínimo sete caracteres. Cliquei aqui. Presta atenção no que vai acontecer aqui na frente do comprimento da senha, conforme eu começo a digitar uma senha qualquer. Digitei um caractere, apareceu senha curta, em vermelho. Vou continuar a digitar um caractere. Um, dois, três, quatro, cinco, seis caracteres. O mínimo é sete, não é? Então, eu vou colocar mais um caractere, e agora a senha ficou de tamanho adequado. Automaticamente mudou o texto, que está no corpo da página, mudou a cor, mostrando uma mensagem de que a senha está legal, agora pelo menos no tamanho dela. E aí, eu vou clicar em enviar, e aparece aqui embaixo essa mensagem, obrigado com o meu nome, só que dessa vez o nome está em negrito, olha só, está reforçado. Como é que a gente fez isso? E ativamente vai adir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, o formulário, bem simples, é um formulário tranquilo. É o meu formulário dados usuário, que tem o input type text de id nome, onde eu digito o meu nome, tem uma caixa de senha, cujo id é id senha, e nessa caixa de id senha, eu chamo a função do JavaScript on key app, e a função é o valida. Então, evento on key app, ou seja, quando a tecla foi digitada, no caso, digitando a senha, a tecla foi solta, aí ele chama e executa a função valida. Essa função está lá em cima, e eu já vou mostrar como é que ela foi programada. Depois eu tenho o comprimento da senha e a mensagem que aparece na frente. Aquela mensagem, tamanho adequado ou senha muito curta. Aqui também eu usei o elemento span, vazio, e o id dele é id tamanho. Tem um botão, id botão, e depois no corpo da página fora do formulário, eu tenho um outro span, id mensagem, dessa vez, que é onde aparece o meu nome ali, obrigado, o parque dos reis, etc. Também vazio, dentro de parágrafo. Beleza. Vamos ver o JavaScript, então. Está aqui a função valida. Na verdade, eu tenho duas funções nesse JavaScript. Uma, para validar a senha, para verificar se ela tem um comprimento adequado, e outra, para escrever a mensagem. As duas usam getElementById. Na função valida, eu tenho uma variável chamada MSG de mensagem, e aí, usando um ifelse, eu verifico, primeiramente, se o comprimento da senha está correto. Como é que eu faço isso? Dockment, .getElementById, passo o id senha, que é da minha caixa de senha. O que eu quero dele? Eu quero o valor, só que eu não quero o valor em si, eu não quero a senha, eu quero o comprimento da senha. Então, eu peço a propriedade length, ou seja, o comprimento do valor que está na caixa de id e de senha. Obtenho esse valor, e verifico se ele é maior do que 6, porque o comprimento mínimo é 7. Se for, se for verdadeiro, document.getElementById, id tamanho, .style.color, é green. Aí, a minha caixinha id tamanho, vamos lembrar quem é o id tamanho, olha só, o id tamanho é esse span aqui, que vai aparecer na frente da frase comprimento da senha. É isso aqui, aqui tem um span, que fica oculto na hora que você abre a página, mas quando você começa a digitar a senha, ele aparece. Esse é o id tamanho. Ele vai receber, então, um estilo, eu também posso fazer isso com o id elementById, eu vou aplicar um estilo de cor verde, no caso eu estou aqui em cima, verde, se a senha for maior que 6, e a mensagem também é igual. Se não, se a senha for menor ou igual a 6 caracteres, document.getElementById, id tamanho, eu coloco o estilo dele como vermelho, red, muda a cor para vermelho. Enquanto o usuário está digitando a senha, enquanto não atingiu os 7 caracteres, vai ficar vermelho. E depois, saindo desse condicional, eu coloco lá dentro do id tamanho a mensagem, usando o inner text. E aí eu vou escrever a mensagem ali dentro. Tá? Tamanho adequado, senha muito curta. Beleza. E tem também aquela outra mensagem que aparece embaixo com o meu nome. Ali no caso, eu vou criar uma variável nome, obter o valor que foi digitado na caixa de texto id nome, com getElementById.Value, lembra que eu estou usando o formulário, que é ponto value. E aí eu vou escrever no último elemento span, usando getElementById, que é o id mensagem, só que agora em vez de inner text, eu vou usar innerHTML. Qual que é a diferença de inner text, que eu usei aqui antes, para innerHTML? No inner text, eu só jogo o texto do jeito que ele está. Texto puro. O innerHTML, não, ele vai permitir que eu coloque também elementos HTML no texto. como esse strong que eu coloquei aqui para deixar o meu nome em negrito. Então vai aparecer obrigado, strong, meu nome, fecha strong. E aí esse strong vai ser interpretado como HTML e vai ser aplicado, então, essa formatação no meu nome. Se você usar inner text em vez de innerHTML, ele vai aparecer escrito strong na página, porque ele vai interpretar como um texto plano. Então tem uma diferença entre o inner text e o innerHTML. E é isso. E assim a gente consegue escrever no corpo da página, escrever dentro de um elemento de formulário e vice-versa, ler do corpo da página e ler também do elemento do formulário. Dessa forma que você está vendo aqui. Legal, gente? Então, essa é uma aplicação bem basicona do getElementByID, que é um método bastante útil, bastante empregado, aqui, por exemplo, para fazer formulários em páginas HTML e fazer validação no JavaScript e outras funções mais. Beleza, gente? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre outros métodos interessantes, como, por exemplo, o getElementByName, que também existe e que faz um trabalho mais ou menos similar ao getElementByEd, só que usando nomes dos elementos. A aplicação é um pouco diferente. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro e também o botão Seja Membro do próprio YouTube. E não deixe de acessar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br E não deixe de me seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui assim. Obrigado e até a próxima.